Boa tarde para você que entra agora em nossa rede social, nós estamos entre as ruas e a rua e avenida Arthur de Abreu com a Júlia da Costa, bem em frente aqui a estação ferroviária de Paranaguá, um projeto muito bacana, muito legal, a gente acredita que ainda pode ser que dê tempo para poder ocorrer. Aqui o cinema na praça vai acontecer a partir das 19 horas, mas pelo que a gente observa aqui nesse local, infelizmente a chuva vai atrapalhar aí um pouquinho, mas estamos aqui acompanhando todos os detalhes para a gente poder de repente ter a noção que vai dar tudo certo e a partir das 19 horas esteja tudo ok aqui para poder acontecer esse projeto muito bacana que vem chamando bastante atenção em todo Paraná, projeto do governo federal com o governo estadual, que visa levar aí entretenimento, cultura para as crianças e para os adultos que de repente não tem aquela condição de poder estar num cinema. Mas a prefeitura da cidade acabou colocando esse espaço aqui e não tinha um espaço B como eles já trabalham. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, como é que está as condições aqui nesse local que já é crônico. Infelizmente um lado tão triste, ficaria tão bonito aqui, mas como não tem cobertura, não tem nada aqui que possa ajudar aqui a manter um espaço seco, então agora acredita-se que se não parar esse tempo, o cinema na praça vai ficar somente para esta segunda. E caso se chova, vai acontecer dentro aqui da estação ferroviária, então já um ponto positivo dentro disso. Então o pessoal vai instalar todo o equipamento dentro aqui da estação ferroviária, vai colocar todos os assentos ali para as pessoas poderem participar, mas infelizmente é isso que a gente acaba observando. Só para vocês terem uma ideia, olha só onde que a água já bate nas cadeiras. Lamentável. Um espaço tão bonito, um espaço tão cultural, algo que chama muita atenção. Então, infelizmente, a gente acaba vendo que um problema crônico que vai passar aí de prefeito para prefeito, geração para geração e ninguém vai conseguir dar um norte aqui para poder melhorar esse local. Aqui os cones que impedem a passagem já estão caindo por conta d'água, aqui ainda permanece. algumas pessoas, né, transitam aqui, quase ainda, até um momento de diversão, né. Você vai pegar aquele senhor ali, atravessando. Então, a altura da água está na canela, olha, para vocês poderem ter uma noção como é que está lá do outro lado. Também está bem cheio, provavelmente, a parte da, onde pega o ônibus ali no terminal rodoviário, também deve estar bem cheio já naquela localidade. triste, lamentável, uma cidade histórica, uma cidade que remete toda a arquitetura por conta aqui do seu marco zero, quando começou a evolução para que Paranaguá começasse a ganhar, né, os campos gerais, né, pegar territórios mais distantes, aqui onde praticamente quase tudo começou, felizmente passa por esse transtorno. Você sabe que aqui passa um rio, mas a gente tenta ainda esperar aqui com que a prefeitura um dia possa fazer algo para que isso daqui não ocorra. Principalmente para muitas pessoas que acabam deixando seus veículos aqui, acabam tendo, né, espaço aqui. A água acaba entrando dentro do carro, principalmente nessa parte aqui, que é um pouco mais funda, né. Então, é lamentável. E triste também porque, né, se continuar desse jeito, não terá o cinema na praça. A gente está aqui desde a tarde acompanhando toda a estrutura aqui, a montagem, muito bacana. Tivemos uma conversa com o Joaquim Pinheiro, que é um dos coordenadores deste evento, desta iniciativa do governo federal com o estadual, de poder levar entretenimento e cultura para as pessoas. Só que, infelizmente, devido por conta da chuva, da natureza, eles não tiveram plano B. A prefeitura não conseguiu aí conceder um espaço, de repente, para que eles pudessem colocar, talvez até porque não teria como comportar aqui o caminhão em outro local. Então, não sei. Aí é algo que ainda a gente vai tentar verificar aí o motivo, porque que não teria um plano B. Mas, seria muito bacana se tivesse aqui acontecido. Mas, aqui é um local já crônico. Vou mostrar para vocês lá os banquinhos aqui da praça, praticamente debaixo d'água. Uma cena triste e lamentável. As cadeiras, praticamente, quase submersas ali. Mais um pouquinho já atinge a parte do assento. E, a gente vê essa triste realidade aqui em Paranaguá. Tudo isso, aqui, na Júlia da Costa, com o Arthur de Abreu. Como vocês podem observar aqui, já está praticamente cheio. Você vai poder passar somente aqui por cima. O pessoal ainda aproveita ali para lavar a calçada com a própria água da chuva. E o tempo aperta. E, falando de tempo, Matinhos está debaixo d'água. Matinhos, praticamente, também, aí, alagada com essa forte chuva que atinge aqui o nosso litoral. Alguns outros pontos aqui, também, do litoral, acabam sofrendo com essa chuva forte que está aqui na região das praias, Paranaguá, Morretes, Antunina. Então, a gente vem acompanhando, né, esse temporal aí que acaba se intensificando. A chuva começa a apertar um pouquinho mais nesse exato momento. Aqui, praticamente, alagado. Algo que, para nós, não é novidade. Muita sujeira na rua. Felizmente, a gente vê que a cidade, as pessoas acabam não colocando devidamente o lixo em um local que possa ser cuidado. Eu vou colocar, situar aqui para vocês poderem entender. Vou tentar aproximar. Depois, aquela placa de estacionamento, um pouco mais para frente, perto dos... Entre os dois bustos que estão lá na Praça do Marinheiro, tem uma lixeira. Aqui, tem uma outra lixeira. Já, aqui nesta parte, você não observa nenhum tipo de lixeira aqui. Somente lá na esquina. Lá na esquina, tem uma outra lixeira. Então, as pessoas acabam jogando lixo na rua. E esse lixo contribui para que também possa, além de poluir, também fazer com que entupa aqui a galeria fluvial. Então, não podendo escoar a água, como vocês podem observar aqui nesse copo aqui, ali tem um bueiro, provavelmente, naquela parte ali que já está borbulhando ali, como vocês podem observar. Aqui, na esquina também, tem outros bueiros aqui, mas não comportam. Infelizmente, não tem possibilidade nenhuma para poder comportar. Tamanha, quantidade de chuva. E a gente observa que tem muito lixo na água. Muito lixo. As pessoas são muito desleixadas. Cabum. Não tendo a possibilidade de pegar papelzinho de bala, copinho, a sacola. Pegar e jogar no lixo, no local correto. De repente, não tem nada por perto, leva para casa. Coloca na sua casa. O lixo é seu. O lixo não é da população em si. A gente não merece ter uma cidade tão suja como essa. É triste e lamentável a gente falar isso, mas a porquice das pessoas parece que reina, prevalece. E elas não se dão conta que isso daí é para todo mundo. Acaba entupindo aí a galeria fluvial. Eu acredito que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de selo e cuidado com a nossa cidade. Com o lugar onde você mora. Está aí, ó. Lixo. E mais lixo que a gente observa aí boiando por tudo. Agora, nesse exato momento aqui, ó. Mais um carro tentando escapar aqui desse local. Forma-se aí uma onda enorme. Tentando, eu não vou conseguir chegar até ali. Vamos ver se eu consigo aproximar aqui. Sem chance. Para vocês poderem ver, ó. Está totalmente alagado. Totalmente alagado. Bom, no caro momento a gente volta trazendo mais informações. Só repetindo para vocês poderem se situar. Muitas das vezes as pessoas querem saber onde que é o local. Nós estamos aqui em frente à estação ferroviária de Paranaguá. Que fica entre, aqui no finalzinho da Júlia da Costa com a Arthur de Abreu. Irei acontecer aqui o cinema na praça. Provavelmente com esse tempo não vai ser possível. As cadeiras, né? Como a gente falou no começo, que elas estavam enchendo. Agora, praticamente, a parte do assento já está submersa ali. Essa ponta aqui que ainda estava, já começa a encher um pouquinho mais. Outras cadeiras um pouquinho mais para lá, próximo da escadaria, já estão debaixo dado. Se não ocorrer hoje às 19 horas, provavelmente vai ser, né? Ela vai ser recolocada para amanhã a partir das 19 horas dentro aqui da estação ferroviária. Se chover, se não, vai ser aqui do lado de fora também. A gente torce para que o tempo esteja bom. Paranaguá, né? Alguns pontos aí alagados. Alguns pontos também do nosso litoral, também submersos aí, debaixo d'água. Principalmente a região de Matinhos. Onde pessoas relataram que passaram aí com a água na altura da coxa. Então, né? Dá para ver que a chuva, ela aperta cada vez mais. Está ficando mais forte. E a gente vai seguindo por aqui. E a qualquer momento a gente volta trazendo mais informações para vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Notícias atualizadas, mais informações. A gente vai trazer uma matéria completa, principalmente falando aqui do Cinema na Praça. Amanhã, a partir das 8 da manhã, no programa Agora News, que vai ao ar pela Rádio T 97.3, aqui para a região de Paranaguá, Morrete, Santo Nino e Guaraquiçaba. E para você das praias, pode acompanhar diretamente pela 100.1 FM. Claro, também, você pode acessar as nossas redes sociais para poder acompanhar no audiovisual o Agora News. Tanto pelo Agora Litoral, que é a P. Litoral Notícias. Também você vai poder acompanhar diretamente pelo plantão JR Notícias, Litoral Pan e duas novidades muito bacanas. Também, Conexão Antunina e Morretes em alerta, que entra embarcando junto conosco aí nessa empreitada, levando a informação dinâmica para todo o litoral. Repórter Juliano Martinski, falando em frente aqui à estação ferroviária, onde está praticamente alagado. Obrigado.